Um menino desaparecido de 3 anos, Jessa Kadon Chayo, ou mais conhecido como Non-Jay, foi visto pela última vez na casa da sua família numa quarta-feira, mas foi encontrado vivo e muito fraco na manhã de uma terça-feira, 6 dias após o ocorrido. Ele agora está se recuperando no Hospital Vachira, na cidade tailandesa de Phuete. As equipes de busca encontraram a criança em uma floresta cerca de 3 quilômetros perto de sua casa. Fatara Uchi, a Canita Korn, trabalhador de resgate, que estava entre os 30 esforços de busca que incluíam a polícia Uchi, trabalhadores de resgate de Kusodaro e pessoal da instituição The Mirror Foundation, explicou que a família de Non-Jay havia solicitado que equipes de busca investigassem a floresta. Um cachorro com quem Non-Jay estava brincando apareceu na sua casa duas vezes e latiu como se fosse lhes contar algo. Além disso, o avô de Non-Jay, o Sr. Suji Chai, havia contado para o resgate que cerca de 3 dias antes, os moradores da área lhe disseram que ouviram o som de um menino chorando e viram um cachorro caminhando em direção a um abrigo abandonado na floresta, mas um cachorro latiu para ele, então ele correu mais fundo na floresta. Os moradores não achavam que o menino era uma criança desaparecida. Em vez disso, eles pensaram que o menino pertencia a trabalhadores da área. O Sr. Suji relatou isso à polícia de qualquer maneira e disse-lhes para fazer buscas perto da área e assim o fizeram. As equipes de busca encontraram Non-Jay em um abrigo abandonado perto de um canal. Dentro do abrigo, encontraram restos de comida e um pouco de leite. Non-Jay estava com o corpo e os pés no rio e a cabeça apoiada no chão. Ele tinha vários arranhões no corpo e estava extremamente fraco, mas estava consciente e capaz de se comunicar. O Dr. Giradesh do Hospital Vashira Phuket, onde Non-Jay está se recuperando, disse ao jornal local The Bucket News, que no geral, Non-Jay é saudável. Ele tem ulcerações nos pés porque ficaram na água por muito tempo e ele apresentou vários arranhões por todo o corpo, mas felizmente ele recebeu vitaminas e nutrição por gotejamento intravenoso, além de ter consulta frequentemente com o psiquiatra infantil, um médico pediatra e enfermeiras para monitorá-lo de perto. Que bom, não é mesmo? Torcemos para que dê tudo certo para o pequeno Non-Jay. Ele merece muito amor e cuidado para crescer feliz. Obrigado por estar conosco e até mais.